desta vez. A partir de agora então até as 18 horas e 30 minutos eu com você hoje Sabrina Bertolo nos trabalhos técnicos Andrigo Zambonato que fez aí uma seleção no capricho de bandinhas pra você daqui a pouco a gente vai liberar a nossa programação musical e a sua interação é claro sempre bem-vinda você pode mandar seu recado, pedir sua música, felicitar aquela pessoa especial que está de aniversário, mande no nosso WhatsApp direto aqui no estúdio no 553332888 daqui a pouco também estaremos ou melhor já estamos com a nossa live também aqui no Facebook onde você pode nos assistir, interagir com a gente, fazer aí o seu comentário, deixar o seu recado e fazer a programação junto conosco. Bailão das Seis, um oferecimento da Três Tentos a parceira do produtor rural do Plantio Acolheita, Cotrijuiz Supermercados facilitando sua vida todos os dias com excelentes promoções, Físio Saúde sempre com aquela promoção especial para agricultores, produtores de leite, cheque também com prazo especial e se preferir ótimos descontos à vista, você também garante isso na Físio Saúde, fone WhatsApp é o 996018256 Sanar Farmácias, continua com aquele convite especial, faça o cartão Sanar Fidelidade com ele você ganha descontos de até 70% em medicamentos e ofertas especiais em cosméticos e perfumaria Sanar Farmácias, Rua do Comércio, número 1441 em Ijuí Lojas Delta Sul, duas em Ijuí, em dois endereços para melhor lhe atender sempre realizando sonhos com economia, uma localizada na Rua do Comércio, outra na José Bonifácio Clínica Dentária Dente Dente, lá tem dentistas especialistas prontos para te atender sem precisar agendar horário, mais informações ligue ou mande o seu WhatsApp para o 984742020 e também sem ter cara, autopinturas, repintura automotiva, atende particulares e companhias de seguro Na portaria da Rádio Progresso segue a Lidiane, também nossa equipe de jornalismo por aqui ainda, apurando as últimas informações aí para fechar o dia daqui a pouco com a vez da região com todas as informações atualizadas e lembrando que também nosso site está sempre sendo atualizado notícias da segurança pública, esporte, trânsito, jornalismo em geral em radioprogresso.com.br daqui a pouco a gente vai também te lembrar, te atualizar de algumas das principais informações desta terça-feira mas agora, agora é a hora de música na programação mandando um abraço para o Alexandre de Souza, também para a Claudete Nicole da Silva a Claudete que está nos assistindo, nos acompanhando lá em Lucas do Rio Verde, no Mato Grosso um grande abraço aí, obrigada pela audiência, pelo carinho mesmo de tão longe acompanhando vamos lá então, abrindo nossa programação musical Corpo e Alma, Coração Mentiroso, depois vem Doce Mistério, Jogou Fora Mentiroso, Coração Mentiroso, te vas a repetir, quando este conoto minha amiga Sônia, canta mais uma com o Corpo e Alma vamos Corpo e Alma este tonto, se cansou de tuas mentiras ser um jogo na sua vida, outro da sua coleção não me lames, para que me mandas flores queres que eu te perdone, se não tienes coração acabou, as mentiras acabou se acabou, e te digo basta, basta, basta mentiroso, coração mentiroso, não tem mais perdão, você está louco mentiroso, coração mentiroso, te vas a repetir, quando este conoto vai lá, ca-ca-ca, corpo e alma não volte, contigo eu corro o perigo meu coração já está frio mentiroso, é uma ladra de amor acabou, as mentiras acabou se acabou, e te digo basta, basta, basta mentiroso, coração mentiroso, não tem mais perdão, você está louco mentiroso, coração mentiroso, não tem mais perdão, você está louco mentiroso, não tem mais perdão, você está louco quando este conoto Mentiroso, coração mentiroso Não tem mais perdão, você está novo Mentiroso, coração mentiroso Te vas a arrepentir Quando este com outro Desde o começo eu não sabia o que pensar Se a nossa história um dia fosse se acabar Diz que sempre sou vilão da nossa história Mas você me usou, me jogou fora Não vai mais ter perdão Cansei de ser o trocha dessa relação Você faz o que quer, não aceita opinião Sei que eu errei Reconheço o que fiz e eu não vou mudar Você mentiu pra mim, não vem me enganar Pode pegar suas coisas e partir Sei que eu errei Reconheço o que fiz e eu não vou mudar Você mentiu pra mim, não vem me enganar Pode pegar suas coisas e partir E ir embora Desde o começo eu não sabia o que pensar Se a nossa história um dia fosse se acabar Se a nossa história um dia fosse se acabar Não vai mais ter perdão Não vai mais ter perdão Cansei de ser o trocha dessa relação Você faz o que quer, não aceita opinião Sei que eu errei Reconheço o que fiz e eu não vou mudar Você mentiu pra mim, não vem me enganar Pode pegar suas coisas e partir Sei que eu errei Reconheço o que fiz e eu não vou mudar Você mentiu pra mim, não vem me enganar Pode pegar suas coisas e partir E ir embora Não vai mais ter perdão Cansei de ser o trocha dessa relação Você faz o que quer, não aceita opinião Sei que eu errei Reconheço o que fiz e eu não vou mudar Você mentiu pra mim, não vem me enganar Pode pegar suas coisas e partir Sei que eu errei Reconheço o que fiz e eu não vou mudar Você mentiu pra mim, não vem me enganar Pode pegar suas coisas e partir E ir embora Reconheço o que fiz e partir Reconheço o que fiz e partir Fala colonada, vai que vai? Vocês sabem bem como é chegar no inverno E não tem nem umas paia seca pra dar pras mimosas, né? Todo inverno dá vontade de vender fora tudo Mas daí o marido da Sibila me falou desse trigo Lenox Da biotrigo Diz que dá pra plantar bem mais cedo Fevereiro, março E rebrota que é uma loucura As vacas da salete, então? Eu descobri o trato É Lenox Por isso que estão pastando sem parar Estão dando tanto leite Que eu acho que eles vão abrir um laticínio Então tu já sabe Procura pelo Lenox da biotrigo Nas melhoras pro pecuário da tua cidade Porque eu já garanti o meu Um abraço do Badim Tchau, tchau Região ativa Ijuí e região não podem parar Vamos manter a roda da nossa região girando Ativa Dê preferência para os estabelecimentos comerciais Serviços e indústrias locais Invista Consuma Movimente a economia da nossa região E receba de volta Os benefícios da atividade econômica regional Região ativa Uma iniciativa Rádio Progresso 92.1 FM Apoio Ótica Davante E Agro Bandeira Pensando no produtor rural A Ótica Davante preparou mega promoção Ao consultar e pegar a receita Ou se já está com ela na mão Vá na Davante Apresente o bloco de produtor E receba descontos especiais Se precisar, os profissionais da Davante Agendam consultas com todos os oftalmologistas Pela tarifa social Com preços diferenciados Óculos de grau com segurança Qualidade e autenticidade Ótica Davante Na Ernesto Alves Cento e noventa e nove E também na quatorze de julho Cento e setenta e três E juiz Produtores de Ajuricaba e região Atenção A Agro Bandeira Revenda de insumos agrícolas É distribuidor das ações Nutripampa Essa parceria permite comercializar Com preço direto de fábrica Na Agro Bandeira Você também encontra Ampla linha de fertilizantes Defensivos e sementes Linhas Singenta Agroeste E Alianza Consulte os técnicos da Agro Bandeira Ligue três três oito sete Dezesseis zero zero Agro Bandeira A força que vem da terra Ajuricaba Prepare-se para crescer Hoje terça-feira Tem condição especial Nas ofertas de cursos Da educação continuada do SESI Imperdível curso EAD De introdução à edição de imagens Por apenas cinco reais e noventa e oito centavos É super oferta Só hoje Vinte e sete de abril Super oportunidade Para você atualizar o seu currículo Confira SESIRS.org.br E dê um up na sua vida E na carreira Em sorvetes e picolés A palavra final é Cremilk A família toda aprova Torta belga Pavé italiano Kinder milk E maltino Todos estes sabores Em potes de dois litros E caixas de dez Além desses sabores Existe o ninho trufado Bolo de cenoura Iogurte grego Com maracujá Iogurte grego Com laranja e pêssego Deu água na boca Cremilk Cinquenta anos Uma história de tradição Sabor e qualidade Rua treze de maio Mil quinhentos e setenta e oito Ijuí Música 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 Dezessete horas Vinte e seis minutos Já vamos mandando abraços Abraços Para quem nos acompanha Aquela ouvinte especial Lá de Ajuricaba Dona Ivone Derosso Bandeira Lá do bairro João Carline Com certeza Está aí Curtindo esse friozinho Do final de tarde Na companhia Da Rádio Progresso Um grande beijo Para ti Dona Ivone Saudades de ti Também Vera Lúcia Santos Chote Boa tarde Na escuta Desse programa Maravilhoso Boa tarde Para ti também Obrigada pelo carinho Vera A dona Laíde Moura Lá em Panambi Nossa audiência Lá de Panambi No bairro Pavão Um grande abraço Para essa família Maravilhosa Que faz parte Da minha família Também Adriane Bueno Na escuta Em Nova Ramada Ela que está Na lida Está na lida Do final de tarde E ouvindo a programação Muito bem acompanhada Valeu Muito obrigada Pelo carinho De todos vocês Que nos acompanham E você também É só entrar No Facebook Rádio Progresso De Juí Pode nos assistir Nos acompanhar Deixar o seu comentário Que a gente com certeza Vai trazer ao vivo Aqui Lembrando que a gente Fala em nome Da Sanar Farmácia Sanar Farmácia Que te apresenta Com exclusividade O FigaGeste O FigaGeste Atua na desintoxicação Do organismo Cura enxaqueca Acaba com mau hálito Boca amarga Estufamento E ressaca alcoólica FigaGeste Na Sanar Farmácia Já há 5 anos Aqui Instalada aqui No município de Juí Lá na rua do comércio Número 1441 No bairro São Geraldo E atenção As ofertas Para o mês de abril Nas lojas Delta Sul Conforto Para a família Toda Estamos na última Semana de abril Então aproveite Você que ainda não Adquiriu aquele ar Condicionado Tem promoção Electrolux 9000 BTUs Por 169,90 Mensais Tem também Forno elétrico 44 litros Grill Fischer 58,90 Mensais Tem refrigerador De 340 litros Frost Free Console Por 209,90 Mensais Tudo isso Tudo isso E muito mais Nas lojas Delta Sul Em qualquer Uma das duas Você encontra Atendimento Qualificado E ofertas Imperdíveis Em Juí Na rua José Bonifácio E também Na rua Do comércio Center Car Autopinturas Também Conosco Atua Por excelência Nos serviços Prestados Atende Particulares E todas As companhias De seguro E não Esquece Que lá Na Center Car Você encontra Também O serviço De martelo De ouro É na rua Canoas Número 95 No bairro Osvaldo Aranha Qualquer informação É só você ligar No 3332-6695 Ou no 3333-66004 Center Car Autopinturas 17 horas 29 minutos A gente vai em frente Com a programação Música Bandinha No seu final de tarde Até as 18h30 O Flávio França Olá amigos França Palhoça Na escuta Do programa Top De Juiz Antônio Pinheiro Clessi França E Marlene De Moura Muito bem Um grande abraço Ao Flávio França Que é também O nosso grande ouvinte Nosso ouvinte Assido Tanto das programações De jornalismo Tanto quanto Os nossos programas Aqui de música Valeu pela companhia Vamos lá Trazendo mais Duas pontualmente 17h30 Nave Som Tudo bagunçado Depois Alegria Rosa E Versos Música A toalha Tá dobrada A cama Arrumada O banheiro Impecável Tudo tá No devido lugar Mudei de rotina Tô vivendo Outro clima Tô te esquecendo Sei que vai passar Mas que eu tô tentando Que eu tô tentando enganar Que eu tô tentando enganar Prefiro tudo bagunçado Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada Rouba esforramada Banheiro molhado De tanto te amar Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do bagunçado Prefiro a cama revirada Rouba esforramada Banheiro molhado Me fala Me fala quando vai voltar A toalha tá dobrada A cama arrumada O banheiro impecável Tudo tá No devido lugar Mudei de rotina Tô vivendo Tô vivendo Tô vivendo Do clima Tô te esquecendo Sei que vai passar Mas que eu tô tentando Enganar Que eu tô tentando Enganar Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada Rouba esforramada Banheiro molhado De tanto te amar Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada Rouba esforramada Banheiro molhado Prefiro tudo bagunçado E as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada Rouba esforramada Banheiro molhado De tanto te amar Prefiro tudo bagunçado e as coisas fora do lugar Prefiro a cama revirada, roupa esparramada, banheiro molhado Me fala quando vai voltar Me fala quando vai voltar Bora dançar com a banda alegria! Vamos nessa! A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com essa bobagem? De viver com cena de ciúmes, pois a cada briga morre um pouco a paixão Há quem diga que ama de verdade, é não ser preciso nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor Abra um sorriso pra mim, porque chorar separados é muito pior Eu te proponho fazermos o amor mais bonito De todo o universo, por rosas e versos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Igual fomos antes, dois grandes amantes Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo! A gente tem brigado tanto, por que não parar de vez com essa bobagem? De viver com cena de ciúmes, pois a cada briga morre um pouco a paixão Há quem diga que ama de verdade, é não ser preciso nunca pedir perdão Daqui pra frente é melhor a gente tomar juízo e olhar ao redor Abra um sorriso pra mim, porque chorar separados é muito pior Eu te proponho fazermos o amor mais bonito De todo o universo, por rosas e versos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Igual fomos antes, dois grandes amantes Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo! Eu te proponho fazermos o amor mais bonito De todo o universo, por rosas e versos Amor de sonho e desejos, abraços e beijos Igual fomos antes, dois grandes amantes Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo! Brigas pra que se é mais fácil dizer Te amo, te amo! Produtor Rural Apresentamos Nutrituga Uma empresa especializada em nutrição animal Focada em buscar o melhor resultado técnico e econômico Na pecuária leiteira e corte Com uma equipe especializada Para desenvolver as melhores estratégias nutricionais Em qualquer sistema de produção Representa os minerais e suplementos Da DSM Tortuga Direto de Fábrica Dispõe toda a linha de rações Cotripal, Promax, Leite e Corte Telefone 99685 3717 Pensou em nutrição animal? Lembrou Nutrituga Os fatos nos ensinam Por mais de meio século A Seriluz vivenciou inúmeras mudanças Que a estruturaram e fortaleceram E mais uma vez O momento é de aprendizagem Associado O mundo está em transformação E a Seriluz segue ao seu lado Pensando na qualidade da sua energia Pode confiar Seriluz Energia para a vida Quero ver você crescer Colégio Sagrado Coração de Jesus Rede Verzeri 85 anos Referência em educação Infraestrutura a serviço da educação Salas de aula climatizadas Tablets Sala ambiental de robótica Única na região Laboratórios de informática Sala Maker Ginásio Pracinhas Moderna Auditório Projeto Uno Internacional no Ensino Fundamental e Médio Colégio Sagrado Coração de Jesus Rede Verzeri Viva os seus valores Sagrado Coração de Jesus Três Ameritores часов Lame Música Música 17 horas 38 minutos, 17 e 38, a temperatura que estava em 21 já diminui para 20 graus na medida em que o sol se organiza para se pôr, a temperatura também diminuindo com certeza logo mais à noite teremos temperaturas bem mais amenas, como foi aí no início da manhã também. Mandando um abração para a Silvana Tolfo, que ficou com inveja da Laí de Esmoura e foi lá assistir a live, acompanhar a live. Um grande beijo aí para a Tia Silvana, para toda a família lá na linha 22, 23, interior de Ajuricaba. Falando aí que a Físio Saúde tem sempre ótimas promoções para você, por exemplo, travesseiro magnético com infravermelho longo de R$ 180,00, está por R$ 99,90. Tem também conjunto Kingerval, colchão, boxe e cabeceira de R$ 3.200,00 à vista. Aceita cheque ainda só para 30 de junho e é claro, sempre garante descontos excelentes à vista. Físio Saúde é na rua 13 de maio, número 396, em Nijuí. Clínica Dentária Dente e Dente, você já sabe, equipe de dentistas prontos para atender sem agendar horário de segunda a sexta, das 8h às 19h, sem fechar ao meio-dia. Ainda dá tempo até as 19h de atendimento, também aos sábados, das 8h ao meio-dia. Bem no centro de Juiz, ao lado do edifício Nelson Luquezzi, para facilitar, em frente à Delta Sul. Clínica Dentária Dente e Dente. Também conosco, Três Tentos. Logo mais teremos o nosso momento Três Tentos para atualizar a movimentação do mercado financeiro desta terça-feira com o André Bigolim. Três Tentos é uma empresa essencialmente tradicional, com raízes no sentimento familiar, que acredita na força da união, laços fortes e o orgulho da permanente relação de confiança com todos aqueles que estão juntos nessa jornada. Três Tentos, seus parceiros de sempre. E começa amanhã, ou melhor, já começou, vamos ver aqui, peraí, hoje é dia 27, e começa amanhã, atenção, uma nova grade de ofertas aí nos supermercados Cotrijuí. É, são ofertas especiais, então, válidas até amanhã, tá bom, entendi. Já começou, então, são ofertas válidas até amanhã. Então, até amanhã, pão Cotrijuí, milho, leite e sovado doce, 1,9 a cada 100 gramas. Pão Cotrijuí, centeio, integral, 1,29 a cada 100 gramas. Batata doce rosa, abobrinha verde, chuchu e cenoura, só por 1,89 o quilo. Tem também pimentão verde por 3,59 o quilo. Atenção, tem que ser rápido, porque essas ofertas só valem até quarta-feira, dia 28, ou seja, amanhã, nos supermercados Cotrijuí. Aí, até quinta-feira, tem mais oferta. Até quinta-feira, então, tem mais ofertas que a gente vai te atualizar daqui a pouquinho. Supermercados Cotrijuí, sempre com excelentes promoções para facilitar a sua vida todos os dias. 17 horas 41 minutos, 17h41, até as 18h30 a gente segue por aqui. Lembrando que no portal radioprogresso.com.br, você confere as últimas informações do jornalismo. Por exemplo, uma notícia muito positiva. Cerca de 30% dos municípios da Coordenadoria Regional de Saúde de Juí não registram casos de Covid nas últimas horas. Olha, quanto tempo a gente não fala isso? Quanto a gente espera para dar uma notícia dessas? Então, já está disponível aí no portal da Rádio Progresso. Você já pode acessar e conferir na íntegra essa boa notícia, que cerca de 30% dos municípios da região de abrangência da Coordenadoria não registram casos de Covid. Isso já é uma luz no fim do túnel. Já é um indício de que podemos estar nos encaminhando para algo muito positivo. Claro, depende muito de cada um de nós ainda. Vamos lá então? Chega de papo, vamos de música. Está chegando uma sequência, a banda Estrela Negra Show, Dependente da Bebida, depois vem Doce Mistério, Amor Surreal. Oi gente, aqui é o André Bairro e essa é a nova canção do Estrela Negra Show. Por você, me tornei dependente da bebida Tô tentando ser forte pra não ter recaída Mas a cada gole a saudade só aumenta De quem aguenta De quem aguenta Ninguém é dono da verdade, mas sinceramente eu não posso aceitar É impossível tanto amor se acabar Da noite pro dia Se faltou alguma coisa, diz aí Se já tem outra pessoa, então me fala Me fala que eu preciso ouvir Se te amei demais, vai, desculpa aí Mas acha que o amor existe É só você que não vê Ainda há tempo de te arrepender Por você, me tornei dependente da bebida Tô tentando ser forte pra não ter recaída Mas a cada gole a saudade só aumenta E quem aguenta Ninguém é dono da verdade, mas sinceramente eu não posso aceitar É impossível tanto amor se acabar Da noite pro dia Se faltou alguma coisa, diz aí Se já tem outra pessoa, então me fala Me fala Me fala que eu preciso ouvir Se te amei demais, vai, desculpa aí Mas acha que o amor existe É só você que não vê Ainda há tempo de te arrepender Ainda há tempo de te arrepender Você chegou na minha vida, tomou conta de mim Esse amor me deixou assim Perdido, louco, apaixonado por você Foi um doce encanto, uma louca paixão Modificou meu coração Esse amor surreal não foi de carnaval Agora eu quero você Por toda a vida Acordar do seu lado Todo amanhecer Te quero mil anos Se merecer Agora eu quero você Por toda a vida Acordar do seu lado Todo amanhecer Te quero mil anos Se merecer Vou viver só por você Vou viver só por você Vou viver só por você Perdido, louco, apaixonado por você Foi um doce encanto Foi um doce encanto, uma louca paixão Agora eu quero você Por toda a vida Acordar do seu lado Todo amanhecer Te quero mil anos Se merecer Vou viver só por você Agora eu quero você Por toda a vida Acordar do seu lado Todo amanhecer Te quero mil anos Se merecer Agora eu quero mil anos Agora eu quero você Por toda a vida Acordar do seu lado Todo amanhecer Te quero mil anos Se merecer Vou viver só por você Vou viver só por você Os produtos e insumos de qualidade Para aumentar a produtividade da sua lavoura Você encontra na Comercial Agrícola Nova Trilha Herbicidas para manejo de ervas daninhas E difícil controle Fungicidas para o controle de doenças Para todas as culturas Inseticidas para o controle de pragas Da parte aérea e de solo Para todas as culturas Consulte nossos especialistas técnicos Comercial Agrícola Nova Trilha Amplas instalações E acesso fácil Na RS 522 Saída para Augusto Pestana Próximo ao posto 44 Fone 3332 8799 Ijuí Festival do Hortifruti É no supermercado Cotrijuí Banana Caturra Maçã Fuji A maçã Gala 2,99 o quilo Abobrinha verde Batata doce rosa Cenoura E o chuchu 1,89 o quilo Batata inglesa branca 2,99 O tomate longa vida O quilo 2,39 Comprejuí supermercados Facilitando sua vida Todos os dias Delta Sul Quinzena de ofertas Delta Sul Super ofertas com a parcelinha Que cabe no seu bolso Mesa Amsterdã Com seis cadeiras Só 159,90 mensais No carnê Isso mesmo Só 159,90 mensais Corre pra cá Estofado sublime Três lugares Retrátil Só dez vezes De 129,90 Sem juros Pegou Só dez vezes De 129,90 Sem nadinha de juros Quinzena de ofertas É só na Delta Sul O Stock Center está preocupado com a saúde de todos Estamos tomando todas as medidas de prevenção para que você possa fazer as suas compras com segurança Mas precisamos contar com você Para isso pedimos que apenas uma pessoa da família venha até o mercado e não esqueça da máscara e de usar álcool em gel Respeite o distanciamento e procure fazer as compras em horários de menor movimento Neste momento, todos os cuidados são importantes Faça a sua parte Posto Glória Um posto completo Serviços de abastecimento, troca de óleo e filtro Uma moderna loja de conveniência com o que você precisar Carvão, bebidas diversas, pastéis, café e chopp colônia em forma Gasolina comum ou aditivada, cinco reais, seiscentos e noventa e nove o litro Diesel comum, três reais, novecentos e oitenta e nove o litro E diesel S10 aditivado, quatro reais, zero trinta e nove o litro Posto Glória, na rua Jorge Leopoldo Weber, cinco nove nove e juiz Procurando utensílios que vão inovar a sua cozinha? A Top Mix oferece a solução para você Variedade em louças, saladeiras, talheres, abridores, cortadores de legumes, trituradores e muitas outras opções que vão surpreender você Top Mix, você nunca viu nada igual Siga nossas redes sociais e fique por dentro das novidades Estamos na rua quatorze de julho, número cinquenta e oito, Antiga Acordare Você não pode comer nada que tudo faz mal? Conheça o FigaGest É um poderoso composto para tratamento de úlceras, gastrite, azia, refluxo, má digestão e gordura no fígado FigaGest atua também na desintoxicação do organismo Cura enxaqueca, acaba com mau hálito, boca amarga e ressaca alcoólica FigaGest, a venda com exclusividade na Sanar Farmácias Rua do Comércio, mil quatrocentos e quarenta e um Telefone, três 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 cinco meia zero zero A Center Car Autopinturas, empresa líder no segmento de reparação automotiva Conta com mesa alinhadora importada da Itália Utiliza pintura à base d'água Dispõe dos mais diversos serviços, dentre os quais martelinho de ouro Espelhamento e restauração de plásticos homologados pelas montadoras A melhor personalização de seu veículo você encontra na Center Car Autopinturas Telefone, três 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 dois meia meia nove cinco Rua Canoas, noventa e cinco, bairro Osvaldo Aranha, em Ijuí Dezessete horas e cinquenta e três minutos, bailão das seis Um abraço para a Carla Jung na escuta da programação Lembrando que a gente está com o nosso WhatsApp aqui também Você pode nos mandar, assim como a dona Elvira, lá no bairro São Geraldo Ela disse que está tomando chimarrão Ela e o esposo estão tomando chimarrão e curtindo a programação do Bailão das Seis Como todo final de tarde Muito obrigada então a dona Elvira pela companhia Muito bonita, ela mandou aí a foto da cuia do chimarrão, né? Muito bonita, muito bem arrumada Dá até vontade de tomar esse mate aí para esquentar um pouquinho, né? Hoje, neste momento já, vamos atualizar Ver se diminuiu um pouco a temperatura já em dezenove graus Já diminuiu dois graus aí em cerca de menos de uma hora, né? Desde que a gente começou a programação Trezentos, a parceira do produtor rural do Plantio Acolheita Cotre Juiz Supermercados facilitando sua vida todos os dias com excelentes promoções Físio Saúde, promoções especiais para agricultores, produtores de leite Também sanar farmácias na Rua do Comércio já há cinco anos em Ijuí Lojas Delta Sul realizando sonhos com economia Duas lojas em Ijuí, uma na Rua do Comércio, outra na José Bonifácio Clínica Dentária Dente e Dente Dentistas especialistas prontos para te atender Sem precisar agendar horário e sem ter cara Autopinturas, repintura automotiva Atende particulares e companhias de seguro Andrigo Zambonato, você que manda Uma ou duas? Uma música porque daqui a pouco vem o noticiário das 18 horas E está chegando magia musical camuflado de amor Na hora tudo foi tão lindo Você sempre sorrindo me enfeitiçou A gente achou que era pra sempre Mas nosso pra sempre agora acabou Foi tudo bom enquanto durou A gente se amou de verdade Eu fico camuflando o nosso amor Mas confesso que aos meses dá saudade Quem errou, isso já não importa tanto assim Nada mudou Ainda tem muito de nós dentro de mim Quem errou Se quiser voltar, pode vir que eu tô aqui E com prazer Tudo durou Tudo durou A gente se amou de verdade Eu fico camuflando o nosso amor Nada mudou Nada mudou Nada mudou Ainda tem muito de nós dentro de mim Se quiser voltar, pode vir que eu tô aqui Se quiser voltar, pode vir que eu tô aqui A informação da progresso Cada vez mais próxima de você Baixe gratuitamente os aplicativos para tablets e smartphones na Play Store e Web Store Sempre existe um jeito de ouvir a progresso Uma vida de informação Rádio Progresso A emissora da família Na cooperativa Secrede das Culturas Parte dos resultados se transforma em ações para desenvolver pessoas e comunidades Através do programa Empreender para Transformar o PET Destinamos recursos para a realização de projetos sustentáveis Educacionais, culturais e esportivos De entidades sem fins lucrativos associadas à nossa cooperativa As inscrições para o PET já estão abertas E podem ser realizadas até o dia 25 de maio Acesse secrede.com.br Barra coop Barra culturas RS MG Barra PET E saiba mais Secrede Gente que coopera Cresce Rádio Progresso E Secrede Informa uma hora certa Hora certa Dezoito horas Você vai saber Tupan Seretã cria multa de 20 mil reais para responsáveis por aglomerações do município Inscrições para o programa Empreender para Transformar da Secrede das Culturas com sede em Ijuí iniciaram ontem e podem ser feitas pelo site da cooperativa de crédito Objetivo é fomentar ações locais desenvolvidas por meio de projetos sustentáveis, culturais, educacionais e esportivos Podem se inscrever instituições sem fins lucrativos como associações de classe, instituições de ensino, culturais e esportivas, entre outras O programa Empreender para Transformar vai destinar 554 mil reais para subsidiar projetos A Secretaria de Assistência Social foi uma das contempladas com parte das 6 toneladas arrecadadas por meio de uma gincana da Escola Tiradentes de Ijuí Os alimentos serão destinados a famílias cadastradas na pasta Além do poder público, as entidades Ijuí Sem Fome, Hospital Bom Pastor e HCI também receberam a doação A Prefeitura de Tenente Portela abriu processo seletivo simplificado para a contratação de médicos O certame prevê a contratação de um profissional para exercer a carga de 20 horas semanais Com vencimento básico de R$ 6.692 E de outro profissional com carga de 40 horas semanais Com vencimento básico de R$ 13.384 A atuação será nas unidades da Secretaria Municipal de Saúde O período de inscrições termina dia 30 de abril, exclusivamente pela internet Todas as informações constam no edital, que pode ser acessado através do portal oficial da Prefeitura A Administração Municipal de Augusto Pestana prorrogou os prazos de pagamento do IPTU 2021 Os contribuintes que pagarem quarta única vão ter 30% de desconto sobre o IPTU Esse desconto não incide sobre a taxa de coleta de lixo O vencimento acontece dia 31 de agosto Para o pagamento parcelado até cinco vezes, a primeira parcela vence também em 31 de agosto As demais têm prazo até 30 de setembro, 29 de outubro, 30 de novembro e 15 de dezembro Os carnês estão disponíveis para retirada no setor de arrecadação da Prefeitura Pestanense Dezoito horas, três minutos, agora o destaque da redação Em torno de 30% dos municípios integrantes da 17ª Coordenadoria Regional de Saúde com sede em Juiz Não registraram casos da Covid de ontem para hoje São eles a Juricaba, Coronel Barros, Chiapeta, Criciumau, Inhacorá, Pejo Sara e São Martinho Já o município de Juiz contabilizou mais 68 infectados nas últimas horas Além de 74 casos suspeitos Dentre os 20 municípios da Coordenadoria, foram mais 115 casos da doença A região das Missões registrou mais três óbitos de ontem para hoje Em função também da pandemia Com destaque da redação RPI, Jonas Vieira Agora o destaque final O prefeito de Tupanseretã concedeu entrevista coletiva hoje para explicar o que foi decidido Na última reunião do Comitê de Operações Emergenciais do município O COI criou uma multa para as pessoas contaminadas com a doença ativa E os co-habitantes que saírem de casa durante o ciclo Eles só não serão multados em caso de emergência Como a necessidade de ir ao hospital e farmácia A multa é de R$ 2.000 Além disso, a multa para aglomerações foi alterada A partir de agora, todos que participarem de aglomeração Pagarão R$ 2.000 de multa Enquanto os organizadores pagarão uma multa de R$ 20.000 São consideradas aglomerações reuniões com mais de duas pessoas estáticas E com distanciamento menor que dois metros O Comitê ainda decidiu manter o toque de recolher em Tupanseretã Das 22h às 6h E em relação às práticas esportivas Está permitido apenas a prática de esportes em dupla Onde não haja contato físico 18h05, nova edição de notícias na Progresso Às 18h30, na vez da região Rádio Progresso Informação é a nossa marca Momento Esportivo A Cotribá segue crescendo Segue crescendo em números associados Em unidades de recebimento Em inovação e tecnologia da área do agronegócio Sempre pensamos em você, produtor A partir de hoje, a Cotribá conta como unidade de recebimento de grãos em Augusto Pestana Deixe sua produção com a gente Um espaço seguro e com a confiança que sua produção merece Mais informações pelo fone 55991-191050 Cotribá, Cotribá, 110 anos Tem tudo pro seu carro Pra resolver e dar certo Compromisso e rapidez Estamos sempre por perto Melhores preços do mercado Me levam a um local Pra você não ficar na mão O destino é a Central Central Autopeças Você precisa, a Central resolve Aqui é o Luan Santana e eu tenho uma mensagem pra você Atenção, você que usa óculos O Mercadão dos Óculos tem algo especial para você Armação gratuita e as lentes vêm em dobro E ainda participa do clube de descontos em diversas lojas Como Renner, Boticário, Hering, Nestlé e muitas outras Mercadão dos Óculos, Rua José Bonifácio, 160 WhatsApp 99911-1495 e Juiz Mercadão, Mercadão, Mercadão dos Óculos O poder de ir e vir Oportunidade única Guaracar Últimas unidades sem reajuste Argo Drive 1.0 2021 A partir de 58.900 E Mob Easy a partir de 41.590 Últimas unidades sem reajuste Mas só enquanto durarem os estoques Ainda tem valorização de ser usado E financiamento facilitado em até 60 meses Guaracar Fiat Vida em movimento Guaracar Fiat Centro de Segurança Salva Vidas Fossa cheia 907, Bairro Independência, Ijuí Após estrear com vitória na Copa Libertadores O Flamengo faz hoje sua primeira partida no Maracanã Na atual edição do torneio Às 19h15 a equipe recebe a União Lacalheira do Chile Pela segunda rodada do Grupo G Após descansar alguns dos seus principais jogadores O técnico Rogério Senne deve mandar a campo Que tem de força máxima no momento O principal desfalque é Rodrigo Caio Que não enfrentou o Vélez Por estar suspenso E agora se recupera de uma fibrose na coxa Gustavo Henrique Bruno Viana Disputam a vaga ao lado de William Arão na zaga Boca Juniors e Santos Jogam às 21h30 hoje na Bomboneira O Boca vive bom momento dentro de campo O time argentino é o segundo colocado No Grupo B do Campeonato Nacional Venceu na estreia da Libertadores Nesta terça-feira vai encarar um peixe fragilizado Bem diferente daquele que foi semifinalista na competição do ano passado Inclusive o treinador Olan deixou a equipe ontem A equipe do peixe vai estar sendo comandada pelo auxiliar Carlos Miguel, 22 anos Goleiro criado na base do Internacional Que estava emprestado ao Boa Esporte de Minas Gerais Se despediu do Clube Mineiro O atleta estava no Boa para a disputa do Estadual e da CLD Mas deixa a equipe antes do torneio nacional O empréstimo deveria inicialmente durar até o fim de novembro Destino não é mencionado Mas ele tem contrato com o Colorado até junho de 2021 Portanto, pode voltar para a equipe gaúcha No Mercadão dos Óculos Você encontra grifes como Grazi, Raibã, Vogue, Armani E a linha francesa Lancome Inclusive a nova coleção da Sabrina Sato No Mercadão dos Óculos Você encontra lentes com proteção UV e filtro da luz azul Loja especializada Zais e Varilux Mercadão dos Óculos em Ijuí A rua José Bonifácio, 160 Centro WhatsApp 99911-1495 Momento Esportivo tem nova edição amanhã Às 10 horas e 5 minutos Fala, colonada! Vai que vai! Vocês sabem bem como é chegar no inverno E não tem nenhuma espalha seca para dar para as mimosas, né? Todo inverno dá vontade de vender fora tudo Mas daí, o marido da Sibila me falou desse trigo Lenox Da Biotrigo Diz que dá para plantar bem mais cedo Fevereiro, Março E rebrota Que é uma loucura As vacas da Salete, então? Eu descobri o trato É Lenox Por isso que estão pastando sem parar Estão dando tanto leite Que eu acho que eles vão abrir um laticínio Então tu já sabe Procura pelo Lenox da Biotrigo Nas melhoras do pecuário da tua cidade Porque eu já garanti o meu Um abraço, Badim Tchau, tchau! O SUV que você estava esperando Chegou na Car House Conheça o novo Corolla Cross Toda a tecnologia e durabilidade de um Toyota Com tudo o que você procura em SUV Versatilidade, robustez, segurança E performance e eficiência No sistema híbrido Toyota Fale com o consultor Car House E saiba tudo sobre o lançamento mais aguardado do ano No trânsito, sua responsabilidade salva vidas Rode bem, rode seguro Rode com segurança e conforto A São Cristóvão Pneus Oferece pneus novos e usados Câmaras de ar e serviços de recapagem em geral Em anexo, você encontra baterias Óleos lubrificantes Graxas Serviços de lavagem E borracharia São Cristóvão Pneus De Enélio Oster Para a segurança da sua família Com economia e bom atendimento Na ERS 342 Fone Watts 9 9197 0373 Em Catuípe Minha bela loirinha 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 Uma padaria de dar água na boca Com cheirinho de pão quentinho E ofertas imperdíveis É no supermercado Cotrijuí Pão Cotrijuí selecionados De centeio integral Milho, leite e muito mais Deu água na boca? Então corra para os supermercados Cotrijuí Aproveita essa delícia Cotrijuí Supermercados Facilitando sua vida Todos os dias Alerta Rural Informação do Sindicato Rural De Ijuí Sobre tudo Quero, quero No alto de uma coxilha A crítica à situação financeira Dos hospitais de Ijuí Causada pelo grave aumento Da saúde pública Requer solidariedade O Sindicato Rural de Ijuí Incentiva associados A doarem qualquer valor Informe-se diretamente Nas instituições Alerta Rural Informativo Do Sindicato Rural de Ijuí Apoio Rádio Progresso Dezoito horas Treze minutos Agora troca por aqui Gelson da Rosa Assumindo os trabalhos técnicos Para ficar no comando Durante esta noite De terça-feira Agora Andrigo Zambonato Indo para o seu descanso E o Bailão das Seis Seguindo firme e forte Por aqui com você Até as dezoito horas E trinta minutos Claro falando sempre Em nome Da Três Tentos A parceira Do produtor rural Do plantio A colheita Também com Outro e juiz supermercados Facilitando a sua vida Todos os dias Físio saúde Onde você encontra Promoções especiais Em colchões Travesseiros Purificadores de água Tem também Poltronas com e sem Massageador direto De fábrica Tudo isso E muito mais Na Físio Saúde Qualquer dúvida Informação Mande seu WhatsApp Pro 996018256 Também Sanar Farmácias Faça o seu cartão Sanar Fidelidade Com ele ganhe Descontos De até 70% Em medicamentos E ofertas especiais Em cosméticos E perfumaria Sanar Farmácias Rua do Comércio Número 1441 Em Ijuí Lojas Delta Sul Que está aí com inúmeras ofertas Estão com inúmeras ofertas Neste mês E está acabando o mês Então corre Aproveite aí Os últimos dias Do mês de abril Para conferir Nas duas lojas Tanto na Rua do Comércio Quanto na José Bonifácio Também Clínica Dentária Dente e Dente Dentistas especialistas Prontos para te atender Sem precisar Agendar horário Para informações Ligue no 98474 2020 E também Sem ter cara Autopinturas Repintura Automotiva Tem de particulares E companhia de seguro Lembrando que daqui a pouco Mais tem futebol Aqui na RPI Hoje tem jornada esportiva Nossas equipes Logo mais se preparando Tem internacional Hoje Versus Deportivo Táchira Olavo Mauri O Marcel Alex Frantes Todos aí Daqui a pouco No comando Da jornada esportiva Aqui pela Rádio Progresso Sempre trazendo Em primeira mão Aí também As informações Do esporte Daqui a pouco Tem momento Três tentos Né Gelson Daqui a pouco Antes a gente vai Trazendo mais uma Pra você Vem aí Portal da Serra Sem controle Vem com a gente Hoje eu tô feliz Foi dia de pagamento E o que eu fiz Eu chamei toda a minha galera Hoje é proibido Fala de problema Tá começando a esquentar E põe o som no doce Toque nem televisão Velha sem controle Igual a rádio de pedreiro Ouvindo o motão o dia inteiro E aí eu vou bebendo É bailão meu filho Hoje eu vou tomar um pó E encher a cara de cachaça De cachaça Tomei aí se amanhã Eu não lembrar de nada Vamos juntos Hoje eu vou tomar um pó E encher a cara de cachaça De cachaça E alguém avisa o meu patrão Que eu perdi o rumo de casa Alô turma do Portal da Serra Tamo junto viu Valeu Maurício Valeu Rainha Musical E tem mais gente pra cantar Com o Portal da Serra Alô Rogério Magrão Dá-me Portal Hoje eu tô feliz Hoje eu tô feliz Foi dia de pagamento Que eu fiz Eu chamei toda minha galera Hoje é proibido Fala de problema Tá começando a esquentar Põe o som no doce Toque nem televisão Velha sem controle Igual a rádio de pedreiro Só ouvindo o motão o dia inteiro E assim eu vou bebendo Hoje eu vou tomar um pó E encher a cara de cachaça De cachaça Tomei aí se amanhã Eu nem lembrar de nada Hoje eu vou tomar um pó E encher a cara de cachaça De cachaça Alguém avisa o meu patrão Que eu perdi o rumo de casa Hoje eu vou tomar um pó E encher a cara de cachaça De cachaça Tomei aí se amanhã Eu nem lembrar de nada Almoçada do Portal da Serra Bom demais Tá aqui com vocês Sucesso e gurizada Região ativa Ijuí e região não podem parar Vamos manter a roda da nossa região girando Ativa Dê preferência para os estabelecimentos comerciais Serviços e indústrias locais Invista Consuma Movimente a economia da nossa região E receba de volta Os benefícios da atividade econômica regional Região ativa Uma iniciativa Rádio Progresso 92.1 FM Apoio Ótica Paris Ijuí Imóveis E restaurante Compraria Um novo olhar para um novo mundo Está perdidamente apaixonado por duas armações? Quer ter duas armações com as suas lentes favoritas? Então fique ligado A Ótica Paris vai te proporcionar o dobro de conforto visual Você compra um par de lentes progressiva ou visão simples E ganha um segundo par de lentes inteiramente grátis Vá até a Ótica Paris e descubra como seus dias vão ficar muito melhores Ótica Paris Rua 14 de julho 199 Sala 2 WhatsApp 99119 9452 A Ijuí Imóveis preparou para você uma excelente opção de moradia ou investimento Num lugar próximo a tudo o que você precisa para o seu dia a dia e acesso rápido ao centro Residencial Maria Cecília Apenas 24 apartamentos de dois dormitórios com suíte Onde o grande diferencial é a possibilidade de você transformá-lo e deixá-lo do seu jeito Por se tratar de um pré-lançamento Algumas novidades têm condições diferenciadas E agricultores a opção do Plano Safra Ijuí Imóveis 13 de maio 180 Telefone 3333 0606 Restaurante Confraria Atendendo sempre com muito carinho, sabor e qualidade dentro de todas as normas Serve almoço com diversas opções no buffet Vianda ou Marmitex À noite O tradicional alacarte com pizzas de forno, lenha, filés, isotos e massas Oferece também a opção de teleentrega Restaurante Confraria Um lugar de muitos sabores Na Rua Benjamin, constando a 217, junto à soja Telefone 3332-2355 Os fatos nos ensinam Por mais de meio século, a Seriluz vivenciou inúmeras mudanças que a estruturaram e fortaleceram E mais uma vez, o momento é de aprendizar